Vamos lá. Sem perder muito tempo, só vamos. De hoje não passa, não, hoje eu tô bem confiante. Vou até deixar vocês verem a intro de novo. Pra sair no vídeo, porque esse aqui vai virar vídeo, isso eu tenho certeza. E essa intro é muito boa, porque os ombros do BO4 é muito bom em termos de cutscenes. Pelo menos, né? Até esse mapa, depois da Alpha Omega fica um problema. Eu sou digno. Ih, minha água tá acabando. Eu vou aproveitar e vou lá pegar mais água. Delfos não era a cidade na superfície? Distração. Aquela lá de cima era uma distração, feita para proteger a verdadeira Delfos. Por favor, me ajudem. Estão presa no templo de Abó. Essas cordas... Não somos os primeiros a chegar aqui. Não posso contê-los para sempre. Vamos andando bem devagar. Estão curtindo ASMR aí, chate? Aqueles desgraçados e imundos me atormentam há séculos. Olha, eu sei que vir aqui foi ideia minha e tal, mas tô começando a pensar duas vezes. Ou até três. Você enfrentou a morte, Shaw. O que pode assustá-lo agora? Conhece-te. Espero que saiba o que está fazendo, Scarlet. Se os zumbis não atacaram, você vai entender. Cadê o meu pai? Cadê o Alistair Rhodes? Assim como seu pai, também sou prisioneira. Estas algemas me impedem de libertá-lo. Por favor. Eu imploro. Libertos. Ela basicamente estava contendo os zumbis, né? Essa mulher aí. Mas aí ela tá fraca, porque ela tá presa ali. E agora a gente chega no mapa, os zumbis estão atacando. E o nosso objetivo é fazer o easter egg. E no final do easter egg a gente, teoricamente, liberta ela. E aí vocês vão ver o que acontece. Nossa, eu sou a bola da vez agora, né? Porque também, teoricamente, o Alistair Rhodes, que é o pai da Scarlet. Que é essa mulher que a gente viu na cutscene. Ele, teoricamente, também está preso aqui em algum lugar. E essa mulher, teoricamente, também pode nos ajudar a salvá-lo. Certo? Lembrando que essa é a história do caos, né? Então ela não tem absolutamente nada a ver com a história da Treyarch, que vocês estão acostumados. Bom, o seguinte, aqui é pra ser eficienta a Yash, tá? Chat. Então a gente vai aqui full eficiência. Cadê a peça do escudo que fica por aqui? Eu vou pegar já aqui. Não tá aqui também. Mas não tá lugar nenhum aqui, porra. Ela não spawna só nessa região aqui. Bom, deixa eu matar. Pra não perder muito tempo. Já vamos ligar a energia. Eu não me lembro todos os spawns dessa peça aqui. Mas eu jurava que era só nessa região. Ah, aqui. Pronto. Essa porta não abriu. Eu lembro que foi uma das minhas grandes decepções. Eu tinha certeza que isso aqui ia ser parte do easter egg de alguma forma. Mas nunca foi. Eficiência igual F. Não, 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 não. Filhos, uma coisa que é importante é... Eu ter um equilíbrio entre safe a Yash e eficienta a Yash. Isso é sempre importante. E a minha vontade de jogar no dia. Hoje eu não tô naqueles dias que eu tô me arrastando pra jogar os ombros. Hoje eu até que... É que eu tô afim de jogar os ombros. Mas eu tô um pouco mais apto, entendeu? Isso conta. Então eu sinto que vai ser uma gameplay melhor. Claro que eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu me estressar... Isso afeta também diretamente minha gameplay. Mas um outro fator que é muito importante... É o dev, né? O dev é um fator crucial. Para as coisas darem certo. Vamos torcer para que ele... Me dê uma trégua. Eu tô um tempinho aí já sem jogar os zombies do BO4. Então talvez o dev tenha desistido da minha live, né, mano? Tem aí de atormentar outro. Vamos ver se ele me deixa em paz. Olha lá que bonitão. Em termos de beleza, esse também é um dos mapas mais bonitos da história dos ombros. Todos os mapas da história do caos são muito bonitos, né? Todos os quatro. Até a Voyage, que é no Titanic e tal. É muito bonita também. Acho que o mais bonito de todos é a Nine. Mas esse aqui acho que tá em segundo lugar. Por mais que seja dentro de uma caverna, né? Sei lá onde a gente tá direito, mas... R$150. R$150. Que nice. Pra não virar o round, mas aproveitar ao máximo esse double points. Acho que agora foi tudo. Eu não ganho 200 pontos por deitar na frente do Perk com ela. Não ganho, ele não multiplica. Grave tristeza. Tá, agora a gente vem pra cá. Tem que pegar o negócio aqui, ó. Não spawnou aqui, que merda. Aqui costuma ter peça também, não tem? Ai! Ali é pra abrir. Bom, vou ter que abrir pra cá, porque é aqui que spawna. Então, se não spawnau ali, vai tá aqui. Aqui, ó. Dei azar, né? Se tivesse spawnado lá, eu não precisava gastar esse ponto aqui agora. Pra pegar esse item, mas tudo bem. Não sei se eu vou ter bala pra... Ai! Pra matar esse cara. Esse é um dos minibosses com mais vida da história dos zombies, cara. Ele é muito chato de matar. Sai da minha frente. Ui! E esse escudo deixa tudo mais difícil, né, cara? Olha que desgraçado. Acho que não vou ter bala o suficiente, cara. Ah, ela dá bala. É verdade. Tem isso. Muito obrigado, dona... Misteriosa. Vamos morrer, tio? Carambolas. Obrigado. Aí, nice. Vamos lá ver o Pegasus agora. Beleza. Ah, nice. Olha só. Já achei uma luvinha aqui, ó. Preciso pegar todas as quatro, né? Show de boela. Bora andar de cavalinho. Cadê o meu cavalo? Cara, eu real gostei de andar de cavalo pela primeira vez. Balança mais do que eu achava que balançava, mas é mais fácil do que eu achava que era também. Mas eu não corri, né? Então eu não sei como é que é correr. Tirar um racha de cavalo. Olha que bonito esse mapa, cara. Ele é meio escuro, né? Ele não é tão claro e iluminado quanto a Nine. Se bem que a Nine também é escura nos subsolos da vida, né? E ali tá o nosso boss. Bom, cá estamos. Agora a gente tem que ligar o pack. Ah, sério o que virou, cara? Matar essas caveirinhas aqui. Se não der headshot, elas não morrem, cara. Tá, calma. Eu preciso... É, o ideal era eu já liberar. Deixa eu já liberar o pássaro aqui, cara. Deixa eu já ir carregando de novo. Pronto, já guardei. Aí eu vou matando e já vou carregando de novo. Porque eu vou ter que usar outra vez, né? Esse poder pra liberar a águia lá do outro lado. Podia vir o dropzinho do... Energia total, né? Mas não vai vir. Quais as chances? Tá lá, não veio. Kabum! Puta que pariu. Ah, mas carregou anyway, então tá valendo. Tá, vamos lá. Abre aqui. Ué? O que tá acontecendo? Ah, tá. Falei, ué. O que pra fuck, porra? Ai, nasce outro desse bicho. É sério, né, mano? Aí, fodeu. Agora eu não vou ganhar munição de novo dela. Eu vou... Só vou rodar a caixa. Ué? Meu Deus, eu esqueci que não pode entrar aqui. Começa o ritual. Puta que pariu. Puta que pariu, não. Calma, calma, calma. Calma, tá tudo sob controle. Não vamos morrer agora, pelo amor de Deus. Não vamos morrer agora, pelo amor de Deus. Ah, foi. Ih, meu Deus. Ainda falta metade do cristal. Ah, foi. Nice. Bom, tô livre. Cara, eu vou... Eu vou confiar nos meus poderes de rei. E vou rodar a caixa. Qualquer arma que vier agora, balística serve. Ah, eu falo. Quando os poderes de rei... Estão ativos, eles estão ativos, vagabundo. Não tem como. Quando o cara é o rei, o cara é o rei. Ai, ai, ai. Isso também é um fator muito importante sempre. Pra eu completar um easter egg. Principalmente os easter eggs que dependem da caixa. Esse aqui não é um easter egg que depende da caixa, sinceramente, né? São poucos os que dependem, na real. Mas... Todo mapa, você vai rodar a caixa uma vez ou outra. E aí, quando o rei da caixa tá em linha com o universo, cara... Isso ajuda bastante. Bom, matamos ali o otário. Ele dropou. Tá bom. Ahm... Eu tenho grana pra abrir aqui. Não. Bom, então foda-se. Eu vou pegar o Kaboom já. Já vamos fazer essa primeira... Essa primeira luva aqui. E aí eu já tenho que começar a fazer os desafios. Porque esse é basicamente o primeiro passo do easter egg. E fazer os desafios. Calma, calma, calma. Ousado. O cara é ousado. O cara é ousado. O cara é ousado até demais. Mas eu falei que hoje é dia de eficientar yashi, filhos. Hoje não é dia de safe a yashi, não. Fica tranquilo que tá tudo sob controle. Eu gosto de paz instantânea. Faz eu me sentir poderoso. E... E... Essa galera aqui eu devia estar aproveitando já pro desafio. Mas se bem que o desafio... Calma, eu tenho 84 balas. Eu tenho bastante munição. Agora eu já comecei a matar todos. Deixar esses dois aqui. Será que tem outra luva aqui? Deixa eu já tentar pegar. Deixa eu já fazer o upgrade aqui, na real. Ah não, calma. Pra fazer o upgrade eu tenho que alimentar a poça de sangue, né? É, buro demais. Podia já ter feito com esses zumbis aqui. Esqueci. É que faz tempo. Faz tempo que eu joguei a última vez. Estou... Não fui 100% eficientar yashi aqui. Mas tudo bem. É... Agora a gente ativa a challenge. Começa a fazer a challenge. Eu preciso terminar de montar o escudo também. Tá faltando uma peça. E depois tem que montar... Depois tem que montar também o Pegasus. Tá, vamos ativar a challenge aqui. Se eu esqueci de alguma coisa, chat... Eles vão me lembrando aí. Esse mapa aqui tem vários passos em simultâneo que podem serem feitos, né? Tipo... Porque são quatro luvas. Matar zumbis com armas especiais. Ah, esse é uma merda, Treyarch. Esse é uma merda. Ah, eu não vou... Eu não vou nem tentar. Eu vou... Eu vou... Só esperar o tempo acabar. E eu ativo outro. Fez as moedas? Então, as moedas eu preciso primeiro fazer o lago ficar vermelho. Aí eu posso fazer as moedas. Vou nem perder meu tempo. Ah, vai. Me dá um desafio bom agora. Matar zumbis com equipamentos. Ah, vai tomar no cu, Treyarch. Só os desafios muito bosta, cara. Esses são os piores desafios pra pegar no começo, cara. Porque é muito pouco zumbi por round, velho. E aí eu tenho que matar com arma especial. Matar com equipamento que é... Mano, whatever. Eu tô gastando de... Gastei mil conto à toa já, velho. Não, não vou virar. Vou esperar vir um daqueles de defender uma área. Matar zumbi numa área. Esses aqui não dá não, mano. Opa! Peça. Nem sei onde tava, mas tava aqui. Ah, aqui, ó. Outra luva. Nice. Já tem uma aqui. Duas. Tem que achar mais duas depois. Deixa eu ver se eu acho a outra peça do Pegasus. Todas ficam aqui, né? Geralmente tem uma aqui pra cima. Aqui. Peguei mais uma. Falta uma. Como era ali? Aquilo ali? Não. Ah, aqui, ó. Outra luva ali. Nice. Ali é um spawn. Aí sim, hein. Pelo menos já tô adiantando essa parte. Que eu vou precisar achar todas as luvas depois, ó. Só falta mais uma. Bom, não deve ter outra aqui. Não vai ter três spawns de luva aqui, provavelmente. Muito difícil. Bom, vamos lá ativar mais um. Não achei a última peça do Pegasus. Aumenta o FOV. Ó, já tô com o FOV alto. Não tô? O FOV tá baixo? Ah, não tô nada. Tô com o FOV baixo. Caralho, mano. Como é que eu não percebi que eu tô sem FOV, mano? Não, parece que não mudou nada. Mudou? Bom, deve ter mudado. Tristeza. Matar zumbis no lugar. O rio da tristeza. Aí sim, porra. Nosso rio aqui, chat. Olha, e vai dar perfeito. Porque é justamente aqui que eu tenho que matar mesmo. É isso, pô. Pode é que até os zumbis nascerem. Já foi quase todo o desafio. Mas agora eu tenho que matar uns 20 zumbis aqui em cima desse rio. Pra deixar ele vermelho e poder fazer o upgrade dessa luva. O problema é que essa luva é uma merda. Ainda mais sem upgrade. Olha que demora pra pegar o tiro. Agora tá vendo que o rio tá ficando vermelho? Agora vai dar já. Pronto, já deu. Nice. Posso matar eles normal. Talvez esse é o último, não. É, ficou no comum, né, cara? Tá de boa. Deixa eu beber aqui agora. Aí agora a gente procura as moedas. As que fazem vuxi eu não quero. Eu quero as que fazem... Essa fez vuxi. Vuxi. Ó, pin. Eu tenho que fazer... É 3 pin ou 4 pin? Eu nunca lembro. Eu acho que é 3 pin. Ó, 2 pin. Não foi. Aqui atrás tem, não. Isso aqui é a challenge de... Isso aqui é o easter egg, na real, de upgrade dessa luva, né? Tem outro. Vuxi também. São 3, né? Aí, foi. Agora a gente bota aqui. Agora a gente vai lá pegar o presente de Caronte. Só tomar cuidado pra eu não morrer aqui também, né, cara? Tem que fazer o upgrade das 4? Tem que fazer o upgrade das 4. Eu preciso de todas as 4 com upgrade pra fazer o easter egg. Elas são necessárias em passos distintos. Ela é ruim porque ela demora pra matar, tá ligado? O jeito certo de usar essa lua é fazer um círculo gigante. Juntar todo mundo atrás de você. Daí você atira no seu pé. Ó, a merda. Quase que eu morro de novo. Aba logo, pelo amor de Deus. Aí, foi. Pronto, sem vacilos dessa vez. Pronto, Caronte gostou de mim. Agora eu já tô com essa mão com o upgrade. Já vou devolver ela aqui. Vou levar a próxima. E a gente já pode fazer o upgrade da verde também, que é a de Gaia. Não sei se vai dar tempo nesse round, né? Porque o BO4 tem aquele negócio de... Os rounds só duram 10 minutos, né? Tipo, eu segurando o zumbi. Se passar 10 minutos, o zumbi morre sozinho. Mas essa é rapidinho. Então, acho que vai dar tempo. A gente já faz. É a da plantinha. É, essa é a da plantinha. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, não. É verdade. Tem que fazer isso aqui. Eu tava esquecendo, mano. Meu Deus. Tô viajando na maionese. É foda que eu virei, né? Tô achando que era só botar a luva e já sair andando. Pronto. Ah, deixa eu ir lá ativar outra challenge. Tem que pegar a última peça do escudo também. Eu não me lembro onde fica. Ruínas do penhasco. Na forja. Onde é isso, chat? Na forja? Na forja? Alguém sabe onde é isso? Ruínas do penhasco na forja? Eu tenho que fazer... Eu tenho que ficar lá? É, eu tenho que ficar lá só. É lá no inferninho? Sério mesmo, cara? Ai, que bosta, hein? É, faz sentido mesmo, né? Tem uma forja ali. Nossa, eu já perdi um minuto da fucking challenge. Vai tomar no cu. Eu tenho que conseguir duas recompensas do... Quer dizer, uma lendária e uma épica, né? Já serve, na real. Ui! Ui! Ah, não, mano. Vai tomar no cu, cara. Olha eu vacilando, cara. Olha eu vacifuckinglando, mano. Sempre uma down besta. Sempre. Tudo porque eu fui querer matar o zumbi de veneno. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem porque eu vou ganhar uma vida extra da... De recompensa. Eu não tô matando zumbis pra economizar eles, né, mano? Pra eu já fazer a próxima challenge. A próxima vai que é de matar zumbi. Calzar dano corpo a corpo. Nice. Vamos devagar. Esse é o último já, não. Ai, ai, ai! Isso, ele conseguiu me acertar, cara. É brincadeira. Vamos virar que eu já faço o resto, já. Vou pegar esse double. Deixa eu já ir lá pro mapa. Eu vou comprar o Dying Wish, cara. Pra eu não... Ah, p... Que p... Tá bloqueado aqui ainda. Eu ia comprar já o Dying Wish pra eu ficar suave e não ter outro problema. Mas agora calma aí. Deixa eu aproveitar esse double aqui. Ah, me deu o spawn do item. Nice. Obrigado, obrigado. Essas ajudas delas são sempre bem-vindas. Já? O último já? Carambolas. Aprova meus esforços. Tá, calma. O que eu vou fazer agora? Tenho que voltar pra cidade. Comprar o Dying Wish. Muito obrigado, japonêsinho. Pelo seu dogs. É verdade. Eu lembro que você... Eu não sei se aquilo foi um spoiler ou se não foi. Mas é. Isso te deixou um triste de ser banido. Então qualquer outro vacilo não terá perdão. Ai! Mas muito obrigado pelo seu dogs. Ah, deixa eu abrir aqui pra eu desbloquear o... O teleporte. Vamos lá comprar o Dying Wish. Tem que achar a última peça do escudo, né? E fazer essa challenge também da Gaia. Deixa eu já fazer logo. Vou levar as prontinhas. O quê? Sério que eu matei todo mundo com um soco, cara? Que isso, mano? Aí foi foda. Não, tá de boa. Não vai me atrasar tanto assim. Vou montar essa mudinha aqui. Agora vamos lá ativar... A próxima challenge. Ai, tomara que não me dê outra challenge que tem que ir lá no inferninho, cara. Eu fico gastando um monte de dinheiro à toa esse vai e volta sem parar. Mas eu já devo estar bem perto de pegar o épico ali. E a gente já começa de novo. Matar zumbis no local, anfiteatro. Nice. Esse é easy. Ui. Vem mods, vem. VCS não vão me achar mesmo. E não direi o meu nick novo kkkk. Eu já disse ao Pablo, mas ele disse que era mentira. Não haverá mais spoiler prefeito. Entendi. Então fechou. Obrigado pelo seu dogs. Ah, é aqui, né? Que eu tenho que matar. Ah, podia vir um double pointzinho, né? Não é possível que não vai ficar épico. Não ficou. Que boste. Ah, eu não vou virar não, cara. Eu vou esperar e tentar ativar outra challenge. De repente vem uma de ficar em algum lugar parado. Enquanto isso eu vou lá terminar essa luva aqui. Nossa, eu esqueci de deixar as músicas tocando, gente. Foi mal. Só que só sai na live, né? Pra quem estiver vendo no YouTube, não tem música. Só só ativar a música do mapa. Mas eu nem sei qual que é a música desse mapa, sinceramente. Vamos no BO4 é bom, mas em termos de música... Ele ficou bem atrás do BO3. Infelizmente não tem músicas tão marcantes, tão boas. Não sei nem ativar a música desse mapa. No BO4, pra ativar as músicas, é achar que é umas moedinhas, né? Tipo essas que eu achei da lua vermelha. São quatro. Eu acho que consegui não ferrar tudo. Estou feliz da vida. Vamos... Aqui. Vamos colocar ela aqui. Pronto. Já dá pra... Fazer o upgrade da luva verde. Esse aqui é de boa. Essa luva é decente, mas as outras duas que faltam, né? A amarela e a azul, são melhores que ela. Vamos voltar a usar armas normais do podcast. Essas luvas aqui... Eu não acho elas tão divertidas quanto os cajados e os arcos. Mas elas são legais. É que acho que uma coisa que incomoda... Não incomoda, mas... Que acaba contando pra elas não serem tão legais. É que elas são pequenininhas, né? Tipo, o poder delas é legal e tal. Mas é bem mais da hora você tá com um arco na mão, com um cajado gigante na mão, do que com uma luvinha. Acho que isso faz elas serem um pouco menos cool do que os arcos da Deraizen e os cajados da Origins. Bom, terminei essa luva aqui. Tem mais uma pra pegar lá, né? Tem outra pra pegar aqui também. Eu não sei onde ela tá daqui. Tem que procurar. Aqui tem spawn, por exemplo. Pô, mas não tá aqui, né? A próxima que eu vou fazer é a amarela. Ah, aqui achei. Nossa, nice, hein? Hoje achei rápido as luvas. Que delícia, hein? Easy. Vai dar tempo de eu fazer nesse round ainda. Tem que abrir umas áreas do mapa, mas... Tá na hora de eu comprar o Vigorol. Tá na hora de eu comprar o Vigorol. Aqui. O grandão com a lança é o Cráter. Pega o amigo do Alexandre o Grande. E monte dos gatos. Dinheirinho eu não vou reclamar. Tá esperto que aqui já pode dar ruim, já, mano. Pode acabar logo, por favor. Obrigado. Show. Já temos a luva amarela também. Deixa eu lá ativar mais uma challenge, que eu já devo ter bem próximo de completar o desafio, mano. Quando eu vou ativar esse desafio, eu não vou conseguir. Vou ter que vir aqui pegar a recompensa pra poder começar a contar pro próximo. Vou perder mó tempão, velho. Pro superior ponte. Só pode ser aqui do lado, né? Esse aqui acho que é perigoso, hein? É, só nessa pontezinha aqui. Mas é só ficar aqui dentro. Eles têm lançado os gatos. Ai, mano. Não falem em KKK. Os mods querem a minha KBK. Não é que de repente se tem popular entre os jumbis? Calma aí. Ô, meu Deus. Mano, tô muito ousado. Pô, esse aqui é triste demais, cara. É muito difícil ficar aqui dentro, velho. Não é possível que eu não vou completar. Vai, 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 vai. Tem que matar, não vai ter jeito. Ui, completou. Graças a Deus. Perdi uns zumbis no processo, mas tudo bem. Vou abrir aqui logo. Vamos ver o que ele vai me dar. Tomara que ele me devolva uma vida, cara. A vida que eu perdi à toa lá atrás. Devolviu. Ai, que delícia. Nice. Nice demais. Pronto. Agora é como se eu não tivesse caído, chat. Tamo bem. Tamo bem de novo. O monstro. Tem como eu descobrir o seu nick novo, japonêsinho. Se eu quiser, eu consigo descobrir o seu nick novo pelo bot. Tem um histórico lá que eu consigo puxar. Mas muito obrigado pelo seu dogs. Tá, o que eu posso fazer agora? Eu tenho que comprar o stamina up. Tá, vamos fazer o secundário desse... Dessa luva aqui. Ah, mas se eu stamina up esse aqui é foda de fazer. Vamos ver se vai dar tempo. Tem que levar três luzizinhas aqui pro altar. Ah, essa deu. Põe mais um ali. Esse aqui é de boa. O que geralmente dá problema é o último ali. Mas acho que vai dar pra fazer todos. Por enquanto eu diria que a gente tá muito bem, hein. Não perdi... Não perdi muitos... Rounds. Na verdade, não perdi round, basicamente. É... Foi eficiente. Acabei tendo uma... Uma down ali, mas já recuperei a vida. Diria que está tudo indo muito bem até. Agora é só focar nas challenges de novo e a gente já começa o easter egg de fato. Por mais que eu não comecei de verdade o easter egg, porque o primeiro passo é o do escudo. Eu já tô adiantando... As luvas já estão todas bem adiantadas, então... Nossa, deu tempo. Nice. Querendo ou não, eu já fiz alguns passos de easter egg. Esse passo já tirando os espelhos que ia ser chatinho com a bazuca. Ah, sim. Não, mas eu não ia... Eu não pretendo pegar a bazuca desde o início, não. A bazuca é só pra boss fight. Até lá na frente eu vou continuar de LMG. Eu só vou tentar pegar a bazuca na caixa... Antes de ir pra boss fight. Tá piscando aqui, cara. Ó, essa luva é muito doida. Muito forte. O problema é que ela gasta muita munição. Mas aqui a munição é infinita. Sabe o que essa luva me lembra? Chat, vocês que gostam de Yu-Gi-Oh! O que que lembra esse raio aqui na minha frente? Igualzinho. Igualzinho. Qual é a carta? Qual que é a carta? Ah, ali ó. O Eduardo off-soube. É, hijack, mano. É igualzinho o hijack, mano. Igualzinho. Igualzinho. Não, não é hijack de seus otários. Tá, peguei. Agora eu deposito essa mão. Só falta fazer a azul. O foda é que a azul é... A azul é a mais dificilzinha, mano. Mas é a melhor também, né? Outra carta roubada. É, hijack foi... Foi uma carta banida por muito tempo no TCG. Hoje em dia acho que não é mais, não. Não sei se... Bom, talvez seja ainda. Não sei. Tá, a luva que tá faltando... É a daqui de baixo? Ou é... Não. Calma, tô... Tô perdido. Era uma daqui. Mas eu não sei qual. Não é essa daqui. Não é essa aqui, né? Não. Ah, é a do pote lá do... De Pegasus, né? Vou lá. Tá. Uma forja, é. Aqui, nice. Agora a gente vem aqui. Ativa. Tô de Boela. Vou comprar o Vigorol ali depois. Ai, que tortura esse Double Points. Ah, mas já deu. Nice. Aqui. Já vamos ativar outra challenge, filhos. Eficienta Ayasha aqui. Esse é o nome. Esse é o lema. Sem perder tempo. Ativou. Matar zumbis no Templo de Apolo. Puta que pariu. Templo de Templo de Apolo é... Onde é o Templo de Apolo, cara? Apolo é o... É o do sol. É o amarelo. É... Bom, eu vou achar. Então é aqui embaixo. Ah, é aqui. Ah, é o spawn. Agora é torcer pra vir uma challenge fácil pra eu subir logo o lendário. Já tá sofrendo pra matar, hein. Pode que eu vou gastar uma grana com o Pekka Punch. Pra jogar a arma fora, né. Eu vou acabar trocando essa LMG depois por... Cadê? Virou? Não virou, mano. Vou acabar trocando essa LMG pelo Launcher, né. Pô, é sério mesmo que eu não vai... Ah, agora eu vou segurar. Cara, cadê? Qual que é a última peça do escudo, chat? Que tá faltando, mano. É a lança, não é? Eu não lembro onde ela spawna, cara. Alguém sabe a região que ela spawna? Eu esqueci. Não tem que matar o boss. Não, a peça de matar o boss eu já peguei, já. A lança que dropa do boss é de outra coisa. É por aqui, não é? É o item daqui, ó. É dessa vila aqui. Cadê ele, mano? Eu lembro que tinha um spawn aqui, ó. Mas não tá aqui. Mas é por aqui. Vai tá aqui em algum lugar. perto da mão do Gaia, subindo, olhando pra direita. Aqui? Ou é mais lá perto mesmo? Aqui, achei. Isso aqui é a tecnologia de ponta. Nossa, eu jamais ia lembrar desse spawn aqui. Já deitar aqui. Ah, esse aqui não dá pra... Ah, não. Dá pra deitar aqui. Eu tô de luva. Inclusive, compra isso aqui logo. Esqueci de comprar o Vigorol, carai. Que merda. Tá, pegamos aqui o Vontade de Apolo. Que é um dos escudos mais legais da história dos Zombies. Vamos ativar a próxima Challenge. Matar zumbis com a Vontade de Apolo. Entendi. Ah, esse bicho chato. Caralho, sério que me deu 100 de dano essa explosão, cara? Meu Deus do céu, velho. Tô perdendo daí um wish à toa aí. Caralho, essas caveirinhas aqui não morrem, cara. Tá, deixei no raro. Eu vou lá pegar o Staminop, cara. Hum. Vou fazer essa merda aqui. Ainda tem que fazer o upgrade da luva azul, né, cara? É que só sobrou esse zumbi, mas... Vou tentar fazer uma das penas aqui já. Vem cá, tio. Essa aqui é a mais fácil. O problema são as outras. Acertei. Ai, não, é com a luva, burro. Burro demais, cara. Nossa, meu, eu não sabia que se eu atirasse com a arma, ela caía assim. Eu não demorei tanto. Esqueci que é com a luva o tiro, cara. Fui dar um... Dei o tiro com a Hades. Burro demais. Montade boa. Depois eu faço isso aqui. A luva azul é a que eu preciso mais pro final do easter egg, então... Não tem que ter tanta pressa pra fazê-la. Momento espartano. Santuário de Gaia, tá? Aff, também é uma área mega apertada, cara. Vamos ver se eu consigo girar aqui. Lembrando que eu posso sair da área, né? Eu não preciso ficar aqui o tempo todo. Eu posso só fazer isso aqui, ó. Peguei com segundinhos, mas tá valendo. Mais ousado que a Xuxa? Mais ousado que a Xuxa. Não, não vou, não vou, não vou. Mas eu tô sendo eficienta a Yash. E levemente safe a Yash. Pelo menos subi pra lendário, hein. Aê, nice. Mais um pouquinho. Beleza. Agora a gente vai lá e ativa de novo com vários zumbis vivos. Uma delícia. Se eu der sorte, dá pra pegar épico nesse round ainda. Sem precisar virar, cara. É que do lendário pro épico demora muito. Se vier um de matar, eu acho que eu não vou conseguir. Mas se vier outro de ficar em posição, talvez. Tá, matar nos todos atenienses. Onde é todos atenienses, chat? Onde vem o boss? Ah, é verdade aqui, ó. Nice. Aqui eu tenho que matar, não tem jeito. Achei, a quantidade de zumbis que tem não vai dar. Eu não vou conseguir. Carregar o bagulho. Presente? Obrigado. Nem vi o que foi. Cara, se eu ficar matando essa caveira... Ah, não. Não conta. Porque ela renasce se eu não der HS, né? Aí vai que conta. Cada vez que eu derrubo ela, conta como uma kill. Mas não conta. Tem que matar, matar mesmo. Bom, não deu, cara. O que eu vou fazer é, em vez de virar o round... Eu vou tentar ativar outra challenge. Que aí se vier uma de ficar num lugar, eu termino. Não sei se eu vou comprar o último perk aqui pra eu ter o bônus. Bom, esse perk aqui só tá aqui por causa do launcher que eu vou usar lá na boss fight, né? Então... Por agora ele é bem inútil. Vai, dá uma challenge boa. Nice! Demais! Não sofrer dano. Beleza, aí GG. Aí caguei o que sei. Deve hoje dormir cedo? Olha. Eu diria que tá cedo pra você falar isso, na verdade. Já aconteceu outras vezes dele parecer que ou ele não tá aí, ou que ele tá querendo me agradar. Aí ele vai e trola no final, tá ligado? Então... É melhor esperar um pouco. Ai! Caralho. Agora, se não subir pro épico, é que esse aqui é uma daquelas challenges que... Ganha bem pouquinho de ponto, mas... Vou ficar os dois minutos inteiros sem tomar dano. Não é possível. Nossa, minha arma de especialista tá nível 1 ainda, né, cara? Aí, deu. Nice. Dá outra vida pra nós, dá? Não deu. Agora deu umas recompensas bem bosta. Mas tá valendo. Pelo menos... A gente completou. Agora é o seguinte. Agora a gente vai... E realmente começa esse easter egg. Temos que botar fogo... Em três manchas de óleo. É sério que... Tanto lugar pra esse filho da puta nascer, ele vai nascer bem ali onde eu tenho que dar o bagulho, cara. Cadê? Eu nunca... Mano, eu nunca enxergo... Onde que tá a mancha de óleo daqui. Eu nunca enxergo, cara. Onde que tá, chat? Cadê? Meu Deus do céu, cara. Eu sei que é por aqui, mas eu não sei onde é. Ah, é aqui, ó. Ui, que raiva. Eu tenho tempo, né, mano? O escudo vai gastando. Olha lá. Acho que vai dar tempo. Outra aqui. Pra fechar uma outra aqui. Pronto. É o Deboela. Agora é o passo da luva vermelha, né? Ou é o da parede? Ah, o da luva vermelha. Eu vou ter que ir lá pegar ela. Aqui, corre. Bom, agora os passos começam a voar, tá ligado? Tipo, agora eu vou fazendo um atrás do outro, sem muita pausa. Esse aqui é um meio bem sem noção, mas enfim. Eu tô ouvindo coisas, ou esse som é real? Aqui. Tira nesse. Não, zumbi. Vai virar, mano. Cadê? Aqui. Foi. Vai fora. Caralho, é sério que acabou minha bala, cara. Foda-se que eu nunca vou conseguir matar essa caveira. Ah. Sério que virou? É, agora é o passo dos coisos. Bom, vou ter que esperar o round. Pô, a mulher lá podia me dar um presente de munição, né? Acho que eu vou lá fazer pack a punch, então, cara. Por mais que eu vá vender essa arma depois, trocar ela, eu vou fazer pack a punch pelo menos um, senão não vai dar. Ser corno ou web namoro? Ser corno é muito pior que web namorar, sem sombra de dúvidas. Nem se compara. Ai, meu Deus. Eu vou arremessar alguma coisa, vai te trair, hein? Calma. Vou sair daqui, cara. Eu queria gastar mais 500 pontos, mas vai ser o jeito. Tem que ir lá pra minha área de círculo, cara. Agora vem o Max Zemo, eu entendi. Ah, tá. Esse mapa aqui, se você não ficar numa área de círculo boa, ele é meio chatinho, cara. É meio perigoso. Bom. Tá, tamo bem. Calma, qual que é o passo agora? Ah, é, eu dou as engrenagens. Esse aqui é meio chatinho, mano. Vamos lá, eu tenho que prender as engrenagens no lugar certo. Ô, cacete. Ai, meu Deus do céu. Calma, depois eu volto aqui. Era pra mirar, eu arremessei sem querer. Será que eu errei? Agora eu errei mesmo. Meu Deus do céu. Esse passo é chatinho, solo. Porque o zumbi atrapalha muito. Tá, calma. Esse aqui é easy. Ai, mas... O timing é patético, Treyarch. O zumbi chegou bem na hora, cara. Ah, esse foi. Tentar esse aqui enquanto o zumbi tá longe. É que esse aqui tem que tá... Isso, vai passar, vai passar. Vai, 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 vai. Ah, eu errei. Eu errei. É sério que eu errei. Tem que ser bem na hora que a... Que a engrenagem pequenininha tá passando com a grande, cara. Vai logo. Ah, esse foi também. Ah, meu Deus. Tá dando toda a volta ainda. Não vai dar tempo. O zumbi vai chegar antes. Foi? Foi. Acho que foi, pelo menos. Mas só ver se as estátuas tão girando ali. Não, estão todas as três girando. Agora eu tenho que acertar... Lá, ó. Naquela lá. Quando todas as três estiverem olhando ao mesmo tempo aquele cristal do meio. O problema é que elas não estão sincronizadas. Então eu tenho que ficar de olho. Até eu achar a sincronia. Errei. Agora eu não acertei nem a porra da engrenagem. Ah, esse cara é um monstro, vagabundo. Aguenta aí, Alice. Gigi. Show de boela, show de boela. Foi mais um passo. Agora é o passo do boss, né? É esse passo aqui. Exato. Eu também não sei. Já me fizeram essa pergunta outra vez. E eu também não sei, mano. É um erro da sociedade, cara. Essa é a grande verdade. A sociedade, ela é burra. O zoado teria que ser o... O fura-olho, né, cara? Mas sobe pro corno cortado. É a vida. Tá, agora eu preciso que nasça um boss, né? Ou seja, eu vou ter que virar. O mapa podia me nascer um boss toda vez que eu termino esse passo, né? Automático, tipo... Ter que virar o round é uma tristeza. Porque aí quebra a minha eficiência, pô. Mas tudo bem. Vira aí. Deixa eu ficar ali na área safe. É esse o passo, né? Eu não tô errado, né? Tô fazendo sem nem olhar lá o postzinho, mas eu acho que é isso mesmo. Só pode ser porque o item já tá lá na mão do coisa. Cadê o... Ah, ali. Ele tá ali. Nice. Calma. Ui! Não, não, não! Nossa senhora! Circular aqui com esse boss aqui é um perigo, cara. Porque ele derruba todo mundo. Considere-se totalmente aniquilado. Pronto. Tá, vamos lá. Agora eu tenho que fazer ele usar o ataque do escudo. Pô, seria bom se eu conseguisse manter esses zumbis crawlers, né, mano? Mas eles estão... Ah, já renasceu. Beleza. Vou fazer ele usar o ataque do escudo aqui. Deu? Não sei se dessa distância funciona, cara. Funciona, nice. Ai! Caralho, não consigo pegar o item, cara. Deixa eu matar você logo, vai. Zé dos Seis Braços. É um bom nome pra esse boss. Morreu. Agora eu tenho que usar a luva amarela, né? A gente bota esse bagulho nessa mão. E a luva amarela tem que ir na outra. Esse é um passo que é bem hard. No solo. É o passo que a gente vai usar o Undead Man Walking pra fazer. Porque não tá fácil. Só tenho que ir lá devolver essa luva. Cara, eu vou fazer um pack-up anti-duplo só. Só pra dar uma melhoradinha mais um pouquinho nessa arma aqui. Não preciso guardar tanta grana do launcher, porque como eu tô com o sale, eu imagino que ele vai vir fácil, né? Não precisa devolver a luva e pegar uma nova. Precisa sim, mano. Ele fala que eu já tenho uma. Talvez no co-op não precise, mas no solo precisa. É... Tá, agora eu tenho ela. Tenho que botar ela lá. E ativar o Undead Man Walking. Dura exatamente o tempo do Undead Man Walking. Então... Não é pra haver problemas aqui. Ah, meu Deus. Ah, não. Já não deu errado, não, né? Ah, você tá de sacanagem com a minha cara, velho. Porra, ele não bloqueou por quase nada de tempo, cara. Esse passo é muito filho da puta, cara. O foda é que... Se eu ativar de novo agora, vai dar ruim. Porque, ó, já foi mais da metade do Undead Man Walking. Vou ter que jogar muito bem pra... Eu vou tentar, foda-se. Dá pra aproveitar o finalzinho dele. Tô feliz da vida! Depois eu uso a arma especial. Ah, agora deu ruim. Agora é o fucking problema. Não, 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 não. Acaba logo, pelo amor de Deus. Acabou? Ai. Fudeu. Morre, morre, morre. Ui. Acabou? Acabou, acabou, acabou. Nice. Monstro. Bora daqui agora. Minha geração cerebral pode me fuder. Pode acabar virando um round à toa. Já morreu, nice. Ah, deu bom. Estamos muito bem, filhos. Muito bem, eu diria. Agora a gente pega aqui o Cetro de Rá. Bota na mão desse otário. E assim a gente completa mais um passo desse easter egg. Olha que beleza. E vocês cuidaram de ser. Show de boela. A gorra. É o passo do... Da luva verde, né? Ah, sério que ele morreu? Por que que ele morreu, cara? What the fuck? Qual o sentido desse zumbi ter morrido agora? Será que deu... Eu virei o round já. Ou estou 10 minutos no mesmo round. Bom. Vou pegar a luva aqui. No final desse eu faço. Estou sem munição de novo, né? Mas é, agora é o passo da luva de Gaia. Que vai envolver depois também o zumbi elétrico, né? Nossa, eu tenho que ir lá fazer o upgrade da luva azul, né, cara? Porque depois desse passo da luva de Gaia, eu já vou precisar da luva azul com upgrade. Ele canta meio igual colono esse véio, né? Não é à toa que é véio. Isso, mata pra... Ah, sim, mas ele vai matar todo mundo. Puta que pariu. Corre, 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 seus zumbis. Vem, 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 vem. Ah, já foi. Mas ele não vai me dar um max ammo, cara. Puta que pariu. Bom, tá de boa. Eu vou... Fazer o passo lá. Eu devia ter deixado mais zumbis vivos, né? Porque talvez desse pra eu fazer tudo nesse round. Isso, mais um ponto pro time do B. Deu, deu. Quase morri, mas deu. Pode que eu não vou ter bala pra matar esse cara. Ai. Ai. Já era, quatro balas. Pô, podia me dar umas balinhas lá, otária, né? Eu tenho que matar ele, senão não... Ai, com a luva. Não tem como eu matar ele com a luva sem matar o zumbi junto, cara. Bala sobrando! Alguém tem? Não tem um max ammo secreto nessa merda? Pior que não dá pra comprar munição da Hades na parede, velho. Ai, que bodega. Não consigo matar ele assim, ó. Ah, não dá nem dano nele, viu? Obviamente eu matei o zumbi, né? Cara, é melhor eu guardar essa munição pra matar os zumbis e vir o Max Zemo do que ficar tentando matar ele. O que é que é que eu vou acabar morrendo? Calma. O que é uma bodega? Pergunta real. Cara, é uma bodega. O sentido literal de bodega é tipo um... É tipo um bar, tá ligado? Uma vendinha. É verdade, é tipo um... É tipo um barzinho mesmo. Um armazenzinho. Ai, meu Deus. Vai, Max Zemo. Não é possível, cara. Ai, obrigado. Ai, caralho. Dá pra não acertar o zumbi. O próximo zumbi que eu acertar vai virar virado, cara. O bicho que tem vida do caramba. Oi. Peguei o item que eu precisava. Agora vamos lá. O foda é que só sobraram dois zumbis, né? Então... Porque... Pelo menos das outras vezes que eu fiz agora, né? Antigamente não acontecia, mas... Nesse passo agora, se eu ficar um tempo girando aqui, o zumbi transforma no elétrico. Que é justamente o zumbi que eu preciso pra esse passo. Vamos ver se vai acontecer. O foda é que... Acho que vai ativar o virado quando eu atirar, mesmo que seja o elétrico. Eu acho que não dá, né? Pra ficar o... Transformar esses que são elementais em virado, então... Tá lá. Dicas, dicas e dicas, chat. Pronto. Energizei. Agora eu tenho que fazer... Tá, o azul bater ali. Vamos lá. Calma. Com três. Um. Dois. Três. Foi. Nice. Um monstro. Fazer isso mais três vezes. Vamos ver se esse aqui vai virar... De energia. E virou um monstro. Tá vendo? Se eu tivesse deixado três zumbis, eu fazia esse passo inteiro nesse round. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. GG. Preciso de mais um agora. Mas aí a gente deixa pro final do round. Tamo bem demais, hein, chat. Cara, é um monstro de bem. Sabe o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso fazer... Eu tenho que fazer já esse round. Se eu quiser ser realmente eficiente da Ayash, eu tenho que fazer nesse round a luva... O upgrade da luva azul. Eu já vou lá pro inferninho. Vou tentar fazer isso. É que vou tentar fazer isso no meio do round e vai ser complicado, né? Que aí eu já começo o próximo passo nesse round mesmo, tá ligado? Agora eu tenho que fazer as três penas ainda. Vai ser bem hard. Principalmente no meio do round. Mas vambora. Caralho. Tá, esse deu. E o tiro segue os zumbis, cara. Quase que eu perco. Tá, esse aqui deu. Caralho. Caralho. Não, 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 não. Sai da minha frente. Sai da minha frente. Eu tô vendo nada. Eu sabia que eu ia acabar ativando o Dying Wish sem querer, mas tudo bem. Deu certo? Deu. Falta uma só. Tá, calma. Essa eu vou fazer mais pro final do round. Ai, meu Deus, cara. Deixa eu trocar esse virado. Meu Deus. Mais ousado que a Xuxa. Mais ousado que a Xuxa, filhos. Mas eu falei que hoje ia ser dia de ousadia, não falei? Então é isso. Caralho, o que que é isso? Morreu todo mundo, cara. Calma, deixa eu ir lá fazer o... Passo, mano. Da energia. Depois eu faço da luva. Senão eu vou acabar matando todos os zumbis que tem lá. Não vou ter pra fazer aqui. Pronto. Tem que ir um, dois, três, quatro, cinco, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. Foi, foi. Nice. Tá, mais um passo completado. O monstro. Só que agora pro próximo passo eu preciso terminar o upgrade dessa luva, cara. Tenho três zumbis pra fazer aquela pena. O foda é que a pena que sobrou é a pena mais difícil. Tá sem escudo, é verdade. Deu errado. Tem que conseguir separar os dois, cara. Tem que tentar um de cada vez. Senão vai dar ruim. Aí. Isso. Vem, tio. Só você. Ah. Meu Deus, ele subiu na minha cabeça, cara. Mano. Esse jogo, cara. Acertei, mas virei o round, né? Pronto. Tá de boa, vai. Perdi um round aí. Primeiro round que eu perco de verdade. Então tá tranquilo. Filma. Bom, essa é a luva mais OP, então... Não é pra termos problemas aqui. Como eu falei da outra vez, essas armas especiais, a azul é sempre a melhor. Arco azul, rajado azul, luva azul. Treyarch é blues, igual nós. Olha isso, é muito forte. Claro que aqui é munição infinita, né? Não é mais. GG. Bom. Agora eu já posso ir fazer o próximo passo, mas... Vamos acalmar os zumbis primeiro, né? Fechar esse round. Vamos usar isso aqui, velho, para dar uma olfada. Vamos usar isso aqui, velho, para dar uma olfada. Oh, meu Deus do céu. Vou pegar o escudo, cara. Bom. Bora fazer esse próximo passo. Esse, né, que como eu sempre falo para vocês, é um dos melhores e mais criativos e diferentes passos da história dos zombies, né? Mas solo ele perde totalmente a graça. Mas em co-op ele é muito da hora. Porque só pode entrar na arena a cor que aparece na arena, que é baseado nas luvas. E aí a gente tem que matar os zumbis de acordo com as cores deles. É que aqui só vai aparecer uma cor, porque só tem eu jogando. Os que aparecem na arquibancada eu mato com um tiro normal assim. Os que aparecem na arena eu mato com o tiro carregado. Aí, ó, acabou a primeira rodada. Daí ficou preto e branco, tem que sair da arena. Se eu tivesse em quatro, ia acender, sei lá, vermelho e amarelo. Aí quem está com a luva vermelha e amarela entrava. E fazia a mesma coisa, entendeu? Mas como só tem eu, vai sempre acender azul. E só vai ser eu que vou ter que entrar na arena. Que é uma pena. E é mais da hora esse passo no solo se, tipo, sei lá, a sua luva trocasse aleatoriamente, tá ligado? Toda rodada. Se fosse forçado a usar as quatro luvas. Tem mais uma ainda. No solo esse acaba sendo um dos passos mais fáceis do easter egg. Sendo que no copo ele é um... Sendo que não é difícil, mas quando você faz pela primeira vez ele é meio confuso. GG. Cara, já está basicamente finalizado o easter egg. Agora tem mais um último passo lá embaixo. Dois últimos passos, na real. E aí é boss fight. Dá pra ir nesse round até se eu conseguir fazer tudo super rápido. E, claro, tirar o launcher, né? Ah, e o foda é que eu vou ter que ver o... Eu vou ter que ver o vídeo pra ver a ordem que eu tenho que atirar ali na parede, né, mano? Porque eu não lembro. Eu tenho que tirar, tipo, num sete ou oito símbolos numa ordem específica. E, obviamente, que eu não lembro de cabeça. Deixa eu achar o vídeo aqui do X-Pro Games 10. Agora vai dar pra interagir com essa porta. Ah, já está até no timing certo. Não, calma, mas aí tem que voltar. A gente simplesmente vai surgir e a gente já pode se direcionar pros passos finais. Agora nós vamos lá pra área do Pack-a-Punch. E bem ali no começo dela, ao lado da Spitfire na parede, vocês vão ver que existe essa porta cheia de símbolos egípcios. A gente simplesmente vai precisar atirar em seis símbolos específicos numa ordem correta pra completar esse passo. O melhor de tudo é que esses símbolos são sempre os mesmos... Ah, mas ele já atirou, porra. ... seis símbolos cheias de símbolos egípcios. A gente simplesmente vai precisar atirar em seis símbolos específicos numa ordem correta pra completar esse passo. O melhor de tudo é que... O de baixo dele... ... os mesmos estão sempre no mesmo lugar. Então basta você fazer exatamente como eu tô fazendo no vídeo aí de fundo, que vai dar certo. Esse daí. ... vão ficar cedos em azul e agora vai dar pra interagir com essa porta. Porém, a pena dos jogadores que estiverem com os personagens Bruno e Shaw... Ah, são seis, né? Então é esse... ... o de cima... ... o da esquerda... ... o de baixo... ... aquele e aquele, tá? Já decorei, relaxa, chat. Tu, 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 tu. É isso, easy. Não tem como eu errar. Tu, 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 tu. Ah, eu errei porque o zumbi... Mano, eu dei o tiro no lugar errado porque o zumbi me atrapalhou. Será que... Mano, eu nunca tinha errado esse passo antes. Será que eu tenho que virar o round? Não tem que virar o round. Então tá easy. Ué? Errei? Ah, errei. Não, calma. Easy. Calma. É que o zumbi é um lixo, cara. Pareceu dois zumbis do nada. Calma. Já decorei, já. Aqui, 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 porra. GG. Curte a cutscene aí, filhos. Essa era a época que tinha cutscene até entre o easter egg. Será que é algum tipo de mecanismo pra soltar? Um segundinho, eu vou descobrir. Quer dizer, o Cold War faz isso agora, né? Mas... Sinceramente, por que nada pode ser simples? Acho que pode ser uma evolução. Ah, pro inferno, contudo. Bruno! Bruno! O que tá fazendo? Não! Bruno! Eu não lembro. Se eu tô jogando com o Bruno, em vez de estar jogando com o velho, muda a perspectiva nessa cutscene? Eu vejo da visão do Bruno em primeira pessoa ou não? Eu não me lembro. Muda, né? Olha isso. Mano, esses zumbis é bom demais. Eles não davam valor. Vamos bosta. A gente vê em primeira pessoa da visão dele, né? Acorda, gente. A luz avançou e você tem trabalho. Show de bola. Agora é aqui, ó. Ô, burro! Apertei errado. É até bom, Kiko. Senão o zumbizinho ia morrer. Deixa eu afastar eles. Essa parte é da hora também, ó. Ele vai e puxa uma catapulta. Infelizmente, não é a tartaruga catapulta do Yu-Gi-Oh, que o Yu-Gi-Oh, que o Yu-Gi adora. Calma. Cuidado pra não matar o... Ah, eu ainda tenho que ir lá no spawn, né? Pra dar o tiro. Quer dizer, pra pegar o escudo com fogo pra poder dar o tiro. Tá, mas ajeitei aqui a catapulta. Mas ainda tenho que descobrir como disparar essa droga. Agora é a hora do sale. Cara, pra eu ter certeza que vai dar tempo, eu vou virar mais um round. Tá ligado? Não, mentira. Eu vou ativar o sale já agora. Não, mentira. Eu vou virar mais um round. Não, mentira. Eu não preciso. Eu posso trocar a luva, cara. Daí eu pego a luva de novo depois. É verdade. Então eu vou ativar o sale. Caramba, spawnou rápido, hein, zumbi? Vamos ver agora se vai dar bom. Meu poder de rei. Não. Ah, não veio. Mas tudo bem. Tenho bastante chiclete ainda. Vou virar mais um round. E aí eu tento no próximo. Aí se não vier no sale, eu posso tentar também no... Abrindo a caixa normalmente. Vambora. Não tá usando o mulekik milagre, falou o Gabe. Ah, cala sua boca. É porque eu vou usar muito mulekik no Cold War. É por isso. Coice de mula. Um dos melhores perks dos zombies. Inclusive vai ficar melhor ainda agora. Porque ele vai ter cinco upgrades. Foda que como eu não tirei a caixa do lugar lá, mano. Não tem nem chance de vir... Não tem chance de vir... Sale, né? De drop. Ah, é claro que ia vir esse bosta, né? Caralho, fez uma família de Prawler. Ui! Ui! Boa, morreu. Essa família de Prawlers vai me ajudar. Uma caixa. Uu! O cara é o rei, chat. GG. Nem preciso rodar mais. É... É isso, hein? Cara, é um monstro. Já vamos pra lá com o escudo... Coisado. Enfiou aqui. Não vai ter como. Agora é fazer os pack-a-punch e ir. Não tem mais erro. E pegar a luva, né? Que eu vou pegar aqui embaixo também. Volta pra cá. Olha esses passos, cara. Esses passos são muito daoras. Tem algum sem sentido? Tem. Mas esse tem sentido. Esse é legal. Foi. Agora a gente vem aqui. Mete os packs. E GG, filhos. Falei que hoje ia ser eficiente. Ó. Menos de duas horas. Já tô indo pra boss fight. É que essa é uma boss fight um pouquinho longa. Inclusive é uma das melhores boss fights da história dos zombies, tá? É que ela fica bem mais fácil co-op do que solo. A maioria é assim, né? Mas essa é uma das que mais muda. É. Mas com o Elion salvo... Vai facilitar bem. Como quase qualquer boss fight desses zombies, né? Foi todos ou tem mais um? Mais um. Ô, caralho. Aqui. GG. Agora a gente troca a LMG pela luva. E dá até pra eu voltar lá e dar um... Uma consertada no shield. Antes de ir embora. Pra ir full, full safe, chat. Pra eles não encherem o meu saco. E eu vou lembrar de ativar o gostinho final. Vou lembrar de ativar o gostinho final dessa vez. Filhos, eu falei que de hoje não passava. Quando eu cravo essa informação, não tem o que me faça perder. A não ser o dev, né? Mas nem o dev está páreo pra mim hoje. Let's fucking ghosts. Deixar pra ativar o escolete quando eu chegar lá. Porque ele é de tempo, né? Então... Curte aí, ó. Essa boss fight. Que tem até cutscene pra boss fight também. Mano, esse mapa é muito dinheiro envolvido. Eles gastaram muito nesse mapa. Pena que foi o último da história do carro. Ele é bom de mira, esse perceu, hein? Tá. Chicletinho ativado. Cinco minutos. Aqui, se eu não matar o zumbi, não vira o round, né? Tem isso. É que eu vou ter que... Beleza. Eu matei o boss e virou o round. Aí é triste. É que eu vou ter que virar o round eventualmente, porque... Eu preciso recarregar o poder da arma especial, né? Então... Cara, essa aqui é uma das arenas de boss fight mais daora de todos os zumbis. Talvez a arena de boss fight mais daora de todos os zumbis. Calma, não tô conseguindo acertar o desgraçado. Agora ele cai. Caiu. Ah, sério? Que nasceu um boss do lado do Pegasus, mano? Tem que afastar, vai dar ruim. Tá, foi. Cadê o boss? Morreu? Ai! Vai fora. Tem um carpinter. Max Zemontar pra lá. Beleza, vamos lá. Caralho, já caiu. Nem fudendo. Pô, mas aí não fudeu. Não nem vou lá. Não tem... Ah, nossa, agora eu vou. Aí o dev tá suspeito, eu diria, hein? Eu dei muito pouco dano, né, mano? Cheguei atrasado. Ui. Ó, mas dropou o Max Zemontar. Eu acho que foi dano o suficiente, hein? Fiquei encher agora. Vê que ele não destruiu nenhuma ilha, cara. Foi dano o suficiente ao caralho. Foi dano o suficiente ao caralho. Melhor ainda do que novo de crochê. Foi suave. Ah, carregou. Ui! Desgraçado. Eu fiz isso. Geralmente eu vou bem mais sucesso. Calma, tamo bem, tamo bem. Tamo bem. Eu tô... Ô, filho da puta, cara. Eu não tô conseguindo terminar de locar o tiro nele, velho. No caso dos zumbis. Bora, vai. Essa arma aqui é uma bosta pra matar ele. Esqueci de trocar. Tava com ela por causa de outro easter egg e esqueci de mudar, mas tudo bem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, é lá que ele destrói primeiro, né? Tá certo. Ainda bem que é bloqueado pra ir pra lá, porque eu tava... Eu quase fui pra lá, cara. Se eles não bloqueassem, eu tava fudido. Agora tem que carregar de novo. Relaxa, Perseu. Sua hora tá chegando, filho. O cabum não me ajuda muito, sinceramente, agora. Bora, ajuda. Vem, 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 vem. Acho que vai dar, hein. Morre. Vai dar. Ai, sério que tem você aqui? Deu nada. Preciso de mais uma rodada ainda. Puta que pariu. 9. O que é isso? Essa caveira é mais velho que o Batman, cara. Puta merda. Puta merda. Como é que eu vou matar a caveira sem arma de balística? Dá um headshot de míssel? Acho que ela não vai morrer, hein. É um problema. Passa isso aqui e mata ela. Carregou. 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 É muito OP o launcher pra derrubar o cavalo, né, monstro? Três ou quatro... No mínimo... No máximo quatro tiros já derruba ele. Talvez três. Que isso? Tô mandando o quê? Ah, o boss, cara. Agora, vambora que agora ele vai estourar essa ilha. Não vai estourar a ilha ainda? Caralho, mano. Ah, não. Vai sim. Cavalo inútil. F pro Pegasus, gente. Aqui foi. Tá, vambora. Agora é eu e ele. Só eu e ele. É, eu também queria. Um de 27. Essa é uma boss fight meio doida, porque os rounds vão virando. Então vai ficando mais difícil ainda. Tá tranquilo. Eu tenho duas vidas. Tô bem suave. Tem que terminar de encher minha arma especial, só. Qualquer coisa eu tenho chiclete também. Vou deixar uns tiros dados nele, né. Porque aí ele já ficou com pouca vida. Ih, mas já caiu. Aí é foda, hein. Então, dois tiros ele cai, já. Tereste. Mas cadê os zumbis, cara? Como é que eu vou upar meu bagulho se não vem zumbi? Vem, amigo. Pode vir. Não caiu. Ah, meu Deus. Tem que cuidar pra eu não ficar sem munição, cara, desse launcher. Calma, calma, calma. Ai. Ui. Dying Wish. Não consegui dar quase nada de dano. Beleza. Nossa, que timing, hein. Que timing pra eu ser puxado, cara. Ai, sério que é kabum que você me deu e não o Max Amo, velho. Calma, gente. A gente tem que economizar a munição do launcher agora. Como é que eu tô com munição máxima dessa arma? É infinito aqui? Não. Não. Melhor ainda do que novo de crochê. Ah, não é máxima. A máxima é 40, né? Eu tava com 30, tá certo. Tá, carregou já. Nice. Vamos ver quem que é o verme mortal agora. Ah, dei bastante dano, hein. Mais uma ou duas dessas eu acho que dá. Acho que mais umas duas, provavelmente. Mais uma ou duas dessas eu acho que dá pra dar um tiro só. Hum, nice. Melhor ainda do que novo de crochê. E agora? Vai, vai, morre. Morreu. Easy, easy, easy. Toma aí a chave do oráculo, filhos. Vambora. Falei que de hoje não passava. Curte essa cutscene, que essa é boa, hein. Muito obrigada. Obrigada. Mas temo que seja tarde. Se eu morrer, pense em que eu morro. Mas... Foi libertado. Não. Fica comigo. Ela tá morrendo. Pega meu pai. Olha está! Olha está! Você ainda não sabe o que você é, Scarlet? Não, não pode ser. Ainda tem muita coisa... que você pode lhe ensinar. Não! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. E assim acaba a Ancient Evil e a história do caos, porque nunca mais saberemos, quer dizer, a não ser que um dia a Treyarch resolva retomar essa história. Jamais saberemos o que vai acontecer, porque esse foi o último mapa da história do caos que teve. Porque, infelizmente, ela não vingou com a comunidade, enfim, pra Activision, sei lá, eles resolveram largar. E aí, Alpha Omega e Tiger Dirtotic são os próximos mapas, o 3 e o 4, que a gente vai fazer, inclusive, o easter egg. Já são da história do Eater, né, que é a história original dos zombies, e depois a história do caos nunca mais foi retomada, né. Mas tá aí, chat, esta é, este é, na verdade, o easter egg de Ancient Evil, um dos melhores mapas da história dos zombies, inclusive. Tá no meu top 10 mapas da história, esse mapa é muito bom. Muito bonito, boa gameplay, ótimo easter egg, ótima boss fight. Bem da hora, finalizado. Falei que de hoje não passava vagabundo. Falei que de hoje não passava vagabundo.